Tá bem quente, né? Agora com a pandemia, todo mundo procurando bike e você vê bicicleta pra tudo que é lado. Então, coisas que quando eu era mais novo, né, que tinha minha mountain bike, subia, por exemplo, a Vista Chinesa, que é um circuito clássico lá, quando tinha um décimo das pessoas que você vê hoje. Hoje é muita gente. Eu sou ciclista amador e nunca trabalhei com bike, né? O uso, eu comecei a pedalar como complemento, né? Porque eu sou instrutor de escalada. Sempre gostei, né? Desde garoto, sempre gostei de bike. Tinha aquelas BMX e coisa e tal, mas aí agora foi faz uns dois anos pra cá, eu comecei a pedalar bicicleta de estrada e aí gostei muito que é um excelente exercício e uma boa forma de conhecer os lugares também. Eu acho muito legal esse trabalho que a escola faz, porque eu vejo que é cultural isso um problema, né? As pessoas sentem falta de um mecânico capacitado, mas ao mesmo tempo reclamam preço, né? Sempre reclamando preço e a valorização do serviço eu acho que é um problema. Então, a escola fazendo essa propaganda e conscientizando o consumidor da importância, né? Do serviço especializado é fundamental. Semana mesmo já fui contactado por uma loja lá em Copacabana, próximo de onde eu moro, que o cara veio fazer um curso aqui, conheceu e a escola parque virou uma referência pra ele. Então, aí ele foi lá no site de vocês, buscou, me encontrou, já entrou em contato comigo, me ofereceu uma vaga lá na loja dele. Eu tenho planos aí, tô me mudando pra Portugal. Nesse contexto aqui eu resolvi ter mais uma opção de trabalho, que tá bem difícil trabalho em qualquer lugar, né? Então, eu tenho mais uma carta aí que eu tenho na manga. Trabalhar em alguma loja ou mesmo começar com um grupo de amigos, assim, a fazer manutenção e ganhar experiência, confiança e ganhar mais consistência, assim, né? Pra poder pegar qualquer bike, resolver qualquer problema. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.